Música 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 Brasil Kainque Mano, esse time aí da Bravos, quem viu? Eles jogando ontem contra a meta, um time valente, tá ligado, velho? Um time bem valente. E aí o Boutalha, hashtag Iadinho, né, velho? Olha aí que loucura. Então, uma semana ontem, uma sexta-feira muito boa pra gente jogar FIFA, né, velho? Eu fiquei, joga naquela. 2x2, olha a situação e tá lá, Iel, sério, Bravos. A situação até o momento virou passeio, hein? Inclusive as apostas estão abertas. Olha o Boutalha, Iadinho, Tchela, tamo junto, um salve, tamo junto. Com a Smoke na mão, a vantagem, o Brecht já caiu no bombe. Se jogou, o Tchela agora mata o Turtle e a vantagem fica pro MIBR, que é a C4 plantada. Nossa Senhora, velho. E o Tchela vai vindo, ó. Passaram, passaram por debaixo aí, ó. Não, o cameraman não botou no Tchela, o cameraman. Me conta uma coisa. Aí, você vai em Moscou. Gosto de Muração. Muito obrigado, hein. Salve, Ribeirão Preto. Salve. Olha aí. Quem é de Ribeirão aí? Um salve, Turtle. O Turtle segurou logo dois, velho. Chegou firme, Turtle. Três kills pra ele. Três x dois. Vantagem do time da Braavos. O Odd mata o SHZ, o Jota mata o Yel e é 6x4 e a Braavos chegou. Estamos aí, é semifinal. Quem perguntou se perdeu ou tá fora? Cara, perdeu, vai disputar terceiro e quarto. Já tá na semifinal. Então, perdeu, a chance do título acaba. São duas semifinais, quem ganhar vai pra grande final, quem perder a disputa é de terceiro e quarto. Obrigado pelos onze meses. Tamo junto. Manda salve para Goiânia. Salve, Goiânia. Tamo junto, Goiânia. Ah, é tatuagem de Noia. Não é, velho. Não é. Ah, as piores também. Mas aí, aí você tem que criar outra palavra, né? Talvez seja abalo, né? Salve. Obrigado. É, né? Talvez o contrário de Serendipit pode ser abalo, né? 9x7, o MIBR ganhou o primeiro tempo de TR. Mas, no geral, o norte do Brasil, muitas vezes, ainda mais naquela época, era... Andava num ritmo diferente, velho. Num ritmo diferente, sabe? Um lugar mais calmo, mais tranquilo. Coisas mais simples. E aí, eu gostava muito de... Eu fiz amizades lá. E o pessoal, mano, juntava vários dias da semana. Ficava jogando dominó. Numas... Numas campinhos. Aí você ficava jogando bola. E aí, nos intervalos, jogando dominó, velho. E era bom demais, velho. Mano, eu juro pra você, velho. Não é coisa de velho, mano. Não é coisa de velho. Tem que esperar a pandemia passar, velho. Hum, o Esit marotou, mas nem tanto. E é, ó. Nossa. Nossa, 3... Nossa, 2x2. Olha a entregada. Mesmo nós tendo tudo, sempre parece que falta algo. Não me sinto completo. Parece que só estou vagando sem rumo na vida. Meus dias são cada vez mais cinzas. Mesmo tendo pessoas que me amam. Mas você, Liminha, a tribo vem me ajudando. Obrigado. Tamo junto. Ele explicou essa frase e eu achei que faz muito sentido, velho. Porque às vezes você não... Você não sabe que você existe, velho. Ah, jura, jura. Mano, eu fui descobrir que eu existia há pouco tempo, velho. Às vezes você tá vendo pessoas descobrindo a existência delas aqui todos os dias. E você, às vezes, você ainda não sabe que você existe, né? Você fala assim, pô, eu tenho tudo, mas eu não tô feliz. Eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho... Saca, velho? Soa um salve pro Eliane e pra Gabriela de 3X... Salve, Eliane e a Gabriela de G3X. A entrada é B. Pode finalizar agora. É um X4. Manda salve pra caravana de Itacoaquecetuba. Caravana de Itacoaquecetuba. Mininóias. Já estou devendo oito milhões e ainda faltam três corridas. Vendeu? Vendeu? Olha lá, tá vendo? G3. E aí, daqui a pouco, você tá aqui me chamando de burro quando eu tô jogando, velho. Isso que é fogo, velho. É isso que eu tenho que encarar, velho. Olha aí. Então... Nossa, cara. Um grande abraço a toda a família. Isso eu não sabia, um grande abraço. Olha lá, ó. Pimba. Já, olha lá. Já tá um com 10, outro com 5, outro com 40, ó. Tamo junto. Olha aí, ó. Ó, tá todo mundo tagueado, cara. Todo mundo. Nossa. Nossa, que outra. Ô, o Tchelo sempre faz essa jogada, né? Que isso? Ele matou mais um. Que isso, Tchelo? 4K, calma. Teve outro dia aí que ele deu 5K nesse mesmo esquema. Meu amigo. Será que o Tchelo vem pro Ace? Ele ainda tá com 86 de HP, cara. Ele ainda tá com 86. Quantos eles estão aí? Eu tô. Vou falar baixinho para as molinhas não ouvirem e espalharem. E tá lá. 5. 5 kills. Paraí. Gal, eu acredito que a você só aprende a viver depois de um grande golpe que você sofre da vida. Te causando um grande choque de realidade e te ensinando o melhor caminho para a sua vida. Que isso? SHZ. Esse também é o que acontece, né? SHZ segurou o fundo meio que solo, velho. Os bichos ficam adulterados, cara. Adulterados. Adulterados, velho. E não dá. Não dá o achocolatado para a criança para ver. Ela te toma, cara. Ela te rouba. Ela vai descolar algum jeito de conseguir o bagulho que ela quer, velho. Ou vocês têm dúvida disso? Meu amigo Eno está com um problema. Já procuramos na polícia. Nos achados e perdidos de nada. O chat está com o anel do Eno. Caiu o odd. Não conseguiu segurar, hein? Botalha com a silenciada. Essa silenciada, às vezes, ela pode ser dura. 4x4. Manda um salve para a Geral de Botucatu. Menos para o Juninho. Geral. Amanhã terá vacinação em massa contra o Covid-19 aqui na minha cidade. Olha aí, que beleza. Um salve aí para a Botucatu. Parabéns, velho. E vão lá e tomem a vacina, velho. Tomem a vacina. Passei pelo mesmo problema que você teve com sua mãe. Eu a perdoei. Porém, ela quer que tenhamos vida de família normal e eu não quero. Tem um conselho para mim? Você virou uma interação para mim. Fica com Deusai. Estamos juntos. E se fortalecer, velho. E não ter medo disso, velho. Senão, você vai estar alimentando uma situação que é uma situação que vai te colocar num lugar que você não quer e é uma situação que vai colocar a pessoa em questão num lugar onde é justamente o problema, né? Varou os dois ali, velho. Hum, tinha ela acertado. Nossa, ele não matou. Olha o IELTS. Pila Sal Pedro SBC, Paulo Gabriel, Valdinei, Samuel e Vinícius. Pila SBC, Samuel, Vinícius. Ele saiu do bombe. O Jota saiu do bombe. Nossa. O IELTS rodeou tudo. Que ra... Que isso? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Gal, gal, gal nada não. Nossa, não deu não, velho. NT, que ra... Da hora, né, velho. Porque os todinho raiz, quando tá passando o jogo e eu não tô transmitindo, hoje eles vão pra live do Liminha, velho. Pra do Lindinho, pra do BT, da Zinha e por aí vai, velho. Passando só pra dizer que você é foda, TNJ Gordona. Tamo junto. Hoje tem muitos cervejões, né, velho. Aqui acabou. Aqui acabou também, velho. É aquilo que eu tinha falado. A expectativa era o pistol, velho. A expectativa era o pistol, velho. João, ligaram o monitor. Olha o cachorro louco. Aí o Kaique, hein. Mas, nossa, o Boltalha ganhou a B, mano. Beba o água. B-H-H-I-K, hein. Nossa, B-H é nóis. Olha o Bolt. E aí o spray, olha o sprayzinho do Boltalha ali. Hashtag Yadinho, velho. Meu irmão. O time do... Ué, calma. Ainda não girou. Ainda não girou. Nossa, o Woody errou o tiro. Meu amigo. E o tiro era justamente no Exit, que tava com 28 de HP. 1, x2, turtle, 10 de vida. Boa noite. Mano, eles vão girar pra B, pra A, sei lá. Tão esperando. Agora eles já detectaram a presença do inimigo. Sete meses, Galgal, TMJ. Tamo junto. Um salve aí pro cara. Vem, cara. Tamo junto. 13 a 4, sem dinheiro agora pro time da Bravos. Eu não contei pra vocês, mas... Eu acho que no começo do mês agora, de junho, né? Eu e a Leti, a gente vai num podcast, velho. Surpresa. Tamo junto, e não dá hora, velho. Especial de dia dos namorados. Não posso falar muita coisa aí, velho. Olha aí, ó. É 1, x2. Tamo junto. Ah, que vela, cara. E acabou. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Aí, ó, x2.